Antônio Cassiano você faz o rebalanceamento da carteira de quanto em quanto tempo não faz sentido fazer de tempo em tempo você entende? Por quê? Porque o mundo os ativos financeiros não rodam com base na temporalidade que a gente tem para o mundo, certo? Por isso que eu nunca entendo essa ideia de a carteira do mês, a carteira da semana porque não é assim, a galera não espera bater domingo para tomar atitude eles tomam quando eles tomam não sei quem é que lembra aqui mas a compra da Mosaico foi divulgada num domingo, lá pelas 11 da noite foi uma sacanagem no nível mas foi divulgada no domingo lá pelas 11 da noite a ideia de que a temporalidade do mercado financeiro casa com a nossa temporalidade é uma coisa que com certeza conforta, gera relatório toda semana, todo mês, o que gera negócio para banco e casa de research, mas não faz sentido então assim, não tem rebalanceamento de tempo em tempo, tem rebalanceamento quanto faz sentido tempos atrás a Pivida anunciou a compra da Notre Dame estourou de subir para mim, a partir dali, deu deu, ali eu tirei a Pivida realoquei aquele capital isso é rebalanceamento mas não é causado porque passou dois meses então assim, nunca é vinculado com a temporalidade da coisa e aí com a temporalidade que eu quero dizer é o nosso calendário sempre é vinculado com como estão as coisas começa a piorar a situação de gado mercado de exportação de carne bovina eu vou olhar para Minerva de um jeito diferente começa a piorar a situação de empresa elétrica começa a ter populismo com distribuidora eu vou olhar para operações como Neo Energia de uma forma diferente então assim é sempre com base em fatos e o que está acontecendo nunca com base é o mês de agosto então não tem essa temporalidade eu sei que você não quis dizer a questão do mês de agosto mas só para deixar claro aqui o pessoal tá Antônio